Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se você tiver o Blackwood, se você for assinante a ESO Plus ou se você tiver comprado Collectors Edition que tem acesso ao conteúdo do Blackwood Você vai poder chegar lá, você vê que os players já estão todos alvoroçados indo em direção para poder iniciar o Quest Então, é durante esse evento que vai te recompensar bastante por fazer conteúdo nessa área É legal essa época porque você que gosta de caçar conquista, quer fazer alguma coisa ou caçar sets aqui dessa área Até mesmo os danjos, tem uma galera aí querendo fazer os danjos da área também Todo mundo pode participar, tá? Então você vem aqui e aí você encontra o Plokun, o Plokun inclusive está cercado, né? E ele fala aqui, tem pessoas, não parece bom, eu vou pegar os Lesser da Hedra E aí a gente tem que fazer o Questzinho, tem um mini Quest dele aqui Você vai pegar aqui, tem o compasso, a bússola dele, você pega a bússola aqui Os posses dele E leva e usa, né? Você tem ali, ó Vamos usar os itens, né? Use pó com os compas, é só usar, ó E aí ele fala para você recuperar as criaturas, né? E aí a gente tem que ir buscar essas criaturas aí Que estão sob efeito, né? Então tem aqui uma área, ele mostra mais ou menos a direção, né? Bem, ó, tá vendo? Tem uma aqui, ó Recover Talane Recover Rock Tem aí vários locais onde você vai pegar as criaturas ali, né? Recover Taro Tá vendo? Ele para você explorar e encontrar a área aí, né? Você saber ir nos locais, né? Para abrir o mapa É um Quest para você abrir o mapa Quem não fez? E aí a galera que nunca interagiu, nunca fez um conteúdo, né? Explorar e fazer as coisas aqui, né? Através da magia da edição Nós vamos fazer o Quest E entregar aqui já para mostrar para vocês rapidamente Bom, sobre o Quest super fácil Você vai encontrar os bichos todos espalhados pelo mapa Tem um aqui Tem um aqui É só para você abrir o mapa mesmo É ideia O único que vai estar no lugar diferente É esse aqui É o que eu estou vindo pegar por último Que é o Blobzinho Você vai ter que entrar no Delve Para poder pegar, beleza? Depois que você pegou os cinco bichos É só você voltar para falar com o Plocum Beleza? Entrega o Quest E você consegue, né? Continuar a história Ajuda o Plocum a completar sua magia E ele vai pedir seu apoio, né? E aí vai te ensinar como chegar até Fargrave, né? Para quem não sabe Blackwood tem essa parte, né? Tem a parte de Deadlands Tem a parte aqui em Tambiel, né? Tem a parte No outro plano, né? Que é o Deadlands Então Depois de você falar Você vai reparando Volatile Magic Fissure Você vai ajudando a reparar Cada uma das Das Fissures E aí Você completa Usa, repara o portal E sela o portal E sela o portal E sela o portal Aí temos aqui mais um Opa Aqui, ó Plana Rift Repair Você vai ajudando ele a reparar Sela os rifts Também É meio confuso Porque tá cheio de gente Aqui, tá? Mas basicamente Tem esses rifts Em volta aqui E é só Chegar perto Usá-los Tá? Bem simples O Quest Na verdade, né? Tem que ser Porque é um Quest Para Do evento, né? Finalmente Aí você fala com ele De novo E aí Completa o Quest Tá? E Hoje, excepcionalmente Um dos Endeavors Também É fazer Completar um Holiday Quest E você termina, tá? Bom Beleza Terminou o Quest Mas eu não ganhei Recompensa, tá? Esse Quest É só uma introdução Como que você faz Para ganhar As recompensas Desse Quest, tá? Basicamente Tudo que você fizer Aqui Em Blackwood E em Deadlands, né? E também nos Dungeons Do Waking Flame, né? No Flames of Ambition Tudo que você fizer Tem chance De vir As caixinhas, tá? As caixinhas Matar o World Boss Fazer os Quests Uma dica Bem simples Para você que quer farmar, né? E quer aproveitar Esse evento Porque Todo mundo vai estar Fazendo o evento Então você não vai ficar Com falta de gente Para fazer Os Quests, tá? Então eu recomendo você Ir na parte principal Da cidade, né? Por exemplo, aqui Em Leowin E pegar os Quests Diários De ir Fazer o World Boss Ou Delve, né? Se você quiser O World Boss Você vai chegar lá Vai ter gente Para fazer, né? Então não tem problema Dá para compartilhar Deixar pronto Inclusive Se você não tiver vontade No fim de semana De fazer Não tem tempo Você já vai lá E já faz, né? Deixa o caixinho pronto Durante o evento Toda vez que você fizer Entregar, né? Matar um Boss Ó, é só vir aqui Na cidade, tá? E tem aqui, ó A Daily Job Broker O Dito 1 Jazz Tá? Tem o, né? Pegar os ovos E esse aqui Brita Tem que pegar Matar o Old Death Watch Que é um dos Boss, tá? Lá também Em Fargrave E também funciona, tá bom? Lá em Fargrave Também funciona Então, por exemplo, ó Old Death Watch Deixa eu ver Ele está aqui Blackwood Show map Opa Aqui, ó Aqui em cima Tá vendo, ó? Vamos lá Matar o sapo Tem o sapo Boss lá A gente mata o sapo Boss E aí faz a missão diária E quando você fizer A missão diária Você vai ganhar Dois tickets Do evento, tá? Então Durante esse evento Que dura 13 dias Duas semanas Praticamente Aí a gente vai ter Disponível Durante esses dias Aí, né? E todos Ó lá Já estamos lá Com o Boss Aguardando a chegada Do Boss, ó E aí o Boss O Boss aparecendo O Boss está sumido Na verdade o Boss Desapareceu Acabou de chegar aqui Já, ó Já morreu o Boss Não tem Aproveitar pra pegar os sapos E esperar o Boss Reaparecer, né? Dar o respawn Tá vendo, ó? A galera aqui, ó Todo mundo Tá fazendo quest Então é uma excelente época Você quer fechar esse mapa É uma boa época Pra fazer Você vai chegar aqui E sempre vai ter gente Não vai ser aquela Demora pra matar o Boss Sozinho Isso se você tiver Um build Pra fazer isso Quem tá começando Normalmente não tem, né? Não consegue Solar o World Boss E tal Então Pra galera Que tá esperando Aí, né? O evento Vale muito a pena Usar a magia da edição Esperar renascer O Boss Matou o World Boss, hein? Aqui, entrega o Quest Ao entregar o Quest Você vai ganhar E eu não posso pegar o Ticket Então lembra disso também, ó Duas recompensas Mais O Glorious Blackwood Coffer Só que eu estou com Doze Tickets já Então Vamos gastar os Tickets Magia da edição Pegamos até Empresário E aqui Temos As opções Se você quiser Pode comprar Armadura Do evento Eu não recomendo Pegar agora, tá? Ah, o item novo Que temos agora É o Gilded and Died Saddle Esse custa Dez Tickets Que é o Segundo item Da montaria No final do ano Provavelmente No último evento Do New Life Nós vamos ter A terceira parte Que vai ser Pra terminar A montaria Então custa Dez Tickets Aí já estou Com as duas partes Se você ainda Não tem Tem um guia Que explica Como é que funciona É mais ou menos A evolução do Pokémon Tem a Plantinha Voadora Você junta As partes dela Combina Depois você transforma Então tem aí Mystical Sheet Music O Chateau's Lily Petals E o Enchanted Silver Flute Junto a esses três Vira um patch E depois você pode Transformar em outras coisas Tem roupinha Tem personalidade E etc Tá? Agora estou só com Dois Tickets Então posso ir lá Pegar a recompensa Dourada É uma Lembrando Uma vez por dia Se você fizer Um quest diário Pode ser Em Blackwood Lá em Lewin Ou pode ser Em Fargrave Lá em Deadlands Né? Não Adianta fazer Ah, mas eu vou fazer De Blackwood Depois eu vou fazer De Deadlands Vou pegar quatro Tickets Não Um por Dois Tickets Por dia Por conta Como de praxe Né? O Ezio Ele conta E você só pode pegar Uma caixa dourada Por dia Tá? Então Normalmente A chance Qual a diferença Da caixa dourada Pra roxa A caixa dourada Tem mais chance De vir A recompensa Que você quer Então ó Vou lá falar Com a Brita Olá Brita Tudo bem? Aí ela vai me dar Duas recompensas De Rewards De Lewin Offer E o Glorious Blackwood Offer Vou pegar Beleza Aí estou com o Ticket E estou com a caixa Vamos ver o que vem Na caixa Veio Bog Reader Companions Necklace Skuma Outra dica Abra sempre Com Companions Se você tiver Companions É muito bom Porque aí vem Recompensa Para Companions Também Tá? Aí veio Só porcaria Só porcaria Vamos ver As recompensas De Lewin Frostbite E Deadlands Assassin Né? Então está aí Beleza? Então é isso É Essa Né? É A parte Que você pode fazer E tem chance De pegar No dourado Vem coisas mais raras Pode vir Motif De Blackwood Deadland Dentre eles Sushan Blackfin Ivory Brigade House Hexus Firegrave Guardian E Anihilar E Anihilar Chosen Na Recompensa Também Pode vir Se for no Dungeon Pode vir True Sorn Waking Flame Knights of the Silver Rose Ou Crimson Oath Que são os motifs Dos Dungeons Né? Também pode vir Ah Receita de mobília Mapa de tesouro Survey Também pode vir Capítulos Ah Que mais? Ah Nova armadura Né? Que é essa Ifris Fallenwood Armor Que mais? E as recompensas Também pode vir Né? Isso aí também pode vir Se você derrotar Boss De Frames of Ambition Em Waking Flame Né? World Boss De Blackwood Deadland Abrindo Chest Abrindo Safebox Pegando objetos Tipo barril Etc Pegando portal Psijic Pegando Tivistroves Pegando Nodes De recursos Tá? Tudo isso pode vir Aí tem a chance De vir Esses motifs E também os itens Aí pra você Tá bom? Beleza? Então é isso Ah e também Se fizer o trial Né? Dessa zona Que é o Rock Grove Você também tem a recompensa Tá? Ah Basicamente É isso Esse evento Vai até Dia 28 Se eu não me engano É isso? Deixa eu ver Ah De hoje Até o dia Isso Até dia 28 de novembro Tá? Então Tem esse evento Aí rolando Como sempre O Ezio Alterna eventos Esse é um evento É a primeira vez Que rola Eu acho Não teve outra vez Ela inicia Comemorando Todo esse ano O ano que foi O ano do Flames of Ambition Waking Flame Blackwood E Deadlands Todos esses conteúdos Que nós tivemos Então Aproveitem bastante É divertido Se você procura Uma guilda Para fazer No PCNA Eu recomendo Prometo Maior, melhor E mais antiga Guilda social E atividade Do Edos Goals Online PCNA Lá Vai ter grupo Farmando World Boss A galera Sempre se organizando No Discord Tirando dúvidas E ajudando Quem está começando E a galera Veterana Também fazendo PVP PVE Sempre Beleza? É só mandar o meio Para mim Que eu te convido Se você joga Em outra plataforma Quer achar Uma galera Legal Também Recomendo Você dar Uma olhada No grupo Brasil Teso Do Facebook Lá Você pode Encontrar Uma galera Para se chamar De sua Beleza? Como sempre Se você curtiu Aquele joinha Ajuda bastante Se você não Curtiu Não tem problema Deixa os likes Se alguma coisa Não ficou clara Você não explicou Direito Isso Pode deixar Nos comentários Sempre Comente Deixa aí Nos comentários É importante O algoritmo Agradece Eu agradeço Também E Não se esqueça De se inscrever Se você não é inscrito Sobre conteúdos De Elder Scrolls Tanto guia de evento Quanto guia de classe Etc Coloca o sininho Para não perder nenhum vídeo Tamo junto Beijo Vamos lá E aproveitem Este novíssimo Evento O aniversário Dos conteúdos De Deadlands Valeu? Mais E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti